Meu nome é José Augusto Alves Otayano, nós acabamos de ser eleito vice-presidente da Chapa 2015 a 2017 junto com o doutor Amaro. Eu gostaria de agradecer a toda a classe oftalmológica pela confiança e em especial a esses mais de 500 colegas que compareceram para nos prestigiar. Nós pretendemos não só procurar fazer o que o doutor Milton e toda a sua equipe realizou nesses dois anos, como se possível inclusive incrementar essas gestões para o bem da classe oftalmológica. Muito obrigado a todos.